Energia. Desejos. Vontades. Ganas. Ganas de conversar. Bem-vindos a mais um Ganas de conversar. O meu convidado de hoje chama-se Luís Filipe Sarmento. Nasceu em Lisboa a 12 de outubro de 56. É verdade, não é? É verdade. Ah, ainda bem. Diz a Wikipédia, sim que ele tem uma página na Wikipédia, que ele é jornalista, tradutor-escritor e realizador de televisão. Eu ia dizer que tu és mais umas coisas aqui no meio disto tudo. Principalmente escritor. Há aqui uma... Não, essencialmente agora sou escritor. Sou escritor. Profissional disto mesmo. Disso. Eu ia-te pedir que te apresentasses, porque de palavras sabes tu tudo. Só assim, uma coisa pequenina. Quem és tu? Não é fácil falar... De nós? De nós, não. É sempre um... Porque criam-se buracos negros que dão sempre oportunidade às mais línguas de... Quando nós estamos cheios de boa vontade a tentar explicar o que é que somos, o que é que queremos... É verdade isso que estás a dizer. Essas mais línguas desatarem aos tiros por som, porque é gente medíocra. E como eu já tive essa experiência, variedíssimas vezes, quando perguntam... Ok, apresenta-te lá. Eu faço uma apresentação e logo a seguir chovem 4 mil comentários nas redes sociais a chamarem-me nomes. Bom, eu normalmente não... Não fazes? Não fazes. Quer dizer, não... Prefiro que as pessoas me perguntem... Olha, o que é que fizeste num ano tal e não sei o quê? E eu vou respondendo. Então não te apresenta-te. Sucintamente, é uma coisa que eu também aprendi, que isto não vai implicar com o habilis das pessoas. Comecei nos jornais, minha vida como profissional nos jornais muito cedinho, depois de ter saído de casa, o que também era normal na altura as pessoas saírem de casa, e fiz uma evolução nos jornais. Mas descobri a minha vocação de escritor, descobri, fui obrigado a descobrir. E depois a rádio, a televisão, veio por acréscimo. Sim, sim, por acréscimo. São... Vamos lá ver. As nossas vidas são um grande historial de acasos. São. Nós constituímos-nos por acasos. Eu costumo pensar, e isto não é para puxar ao drama, é uma situação muito gráfica e muito clara. Eu perdi a minha mãe com 5 anos de idade. Ok. Se eu não tivesse perdido a minha mãe com 5 anos de idade, eu não estaria aqui neste momento. Não. Sim, isso é verdade. Não. Porque a minha vida teria sido outra completamente diferente. Nem me teria casado 3 vezes, nem teria um filho no Canadá, nada. A minha vida provavelmente não seria escritor. Provavelmente nunca teria sido jornalista. Provavelmente nunca teria feito nenhum filme. Teria sido outra coisa. E esse conjunto de acasos que nos vão alterando a própria linha da vida, o trilho da vida, fazem de nós, e no meu caso, aos 67 anos de idade, fazem de mim aquilo que eu sou. Porque esse conjunto de acasos que me foram sucedendo, que também tiveram a ajuda dos próprios acasos sociais que nos foram acontecendo, a partir de uma revolução, a partir de uma perspectiva de uma vida que depois, por um outro acaso, nos enviou para outro sítio. Enfim, toda a nossa constituição enquanto seres humanos sociais, ativos, resultam de uma coleção enormíssima de acasos. Então vou refazer a minha apresentação e vou dizer que o meu convidado de hoje, por acaso, é o Luís Filipe Sarmento, que nasceu a 12 de outubro de 1956 e, por acaso, é jornalista, é escritor, foi tradutor, foi no passado, porque já falámos sobre isto há bocado, quer dizer, em 10, mas não o exerces, foi realizador de televisão. E de cinema. E de cinema. E vou-te perguntar, como perguntam todos os meus convidados, como é que foi a infância? Já sei que... A minha infância foi uma infância muito, muito feliz e muito sui generis. Sui generis é muito bom. E porquê? Enquanto a minha mãe foi viva, era uma família quase tradicional. Quase da pequena burguesia da ONU. Enfim, o meu pai viria de uma média burguesia. A minha mãe, depois de casada com o meu pai, sim, uma pequena burguesia, ascendente. Mas o que conta aqui é o passado da minha mãe regressa em força, e é isso que marca também a minha infância, depois da morte dela. Porquê? A minha mãe e a minha tia foram, nos anos 30 e nos anos 40, provavelmente as mais famosas trapezistas da Europa. Isso é maravilhoso. Eu tinha isso aqui apontado. Eu tinha aqui uma nota a dizer circo. Porque eu sabia. E quando elas, quando casaram em 47, creio eu que elas casaram em 47, todos os jornais noticiaram, na primeira página, o casamento deles. Portanto, há de haver a dimensão do vedatismo daquelas senhoras, da minha mãe e da minha tia. Ora, quando a minha mãe casa, com asquelas notícias no século, me deram notícias, as irmãs Sarmento e Marques abandonam as pistas e casam-se, não é? Que grande desgraça. E então, o que deixou alguns corações... Partidos. Partidos, porque, nomeadamente jornalistas. Havia um jornalista, que depois foi o meu certo de reação, por um acaso, que tinha tido uma paixão endormíssima pela minha mãe. Mas a minha mãe resolveu casar-se, segundo as notícias dos jornais, com um jovem industrial. Que era, portanto, o teu pai. Que era o meu pai. E, quando a minha mãe morre, e toda aquela estrutura familiar se desfaz, volta outra vez a questão do espetáculo. Porque a minha avó fica comigo, o filho mais velho da minha mãe e do meu pai ficam com a parte paterna, ou seja, a parte do taco, do dinheiro, do graveto. Espera aí, espera aí. Tu tens um irmão mais velho que ficou... Eu tenho um tipo que, biologicamente, é meu irmão. É muito bom. Sim. Não é meu irmão. Não é teu irmão. Sim, exatamente. Biologicamente é um tipo que tem mais 9 ou 10 anos que eu, não sei bem, e que é filho do meu pai e filho da minha mãe. Exato, tua mãe. Mas não é meu irmão. Por acaso. Meu irmão. Só é meu irmão quem eu quero. E com esta idade, eu decido isso. Muito bem. Portanto, esse indivíduo vai viver com a parte mais... Paterna da família. Paterna da família, onde havia taco. E eu fico com a parte materna, com a minha avó materna, com os irmãos da... Com o irmão da minha mãe, que era conhecidíssimo na altura como palhaço. Era o fofó. E eu fico nessa família, desde a morte da minha mãe, até depois de ter ido para a casa da gêmea da minha mãe, o que me fez muita confusão. Porque a minha mãe, estas famosas trapezistas eram gêmeas. Portanto, eu perco a minha mãe aos 5 anos e tenho uma tia que é igual à minha mãe. Que é um bocadinho estranho. Porque eu sabia que não era a minha mãe. Até que me fartei e pirei-me de casa. Mas fiquei nesse mundo que era um mundo encantatório, caótico e anárquico. Porque a casa da pequena obriguesia, a casa da pequena obriguesa, onde eu nasci, no Campo Grande, eu nasci em casa, que tinha, para te dar essas pistas, tinha o salão, tinha a sala de jantar, tinha a saleta da música, tinha os respectivos quartos, quarto de criada, como se dizia na altura, e casa de banho de uma cozinha grande. E, de repente, aquela casa vira um, como é que eu posso dizer, um backstage em constante movimento. Isso é muito giro. Em que deixa de haver os fachos que, entretanto, estavam a mais e começam a entrar saxofones e trombones e sax e sax de lantejolas e maquilhagem e nariz de palhaço e cabeleiras de palhaço e fatos de palhaço e fatos de trapezistas e fatos assim. E, de repente, aquilo é um mundo que entra e sai constantemente. Ou seja, os habitantes daquela casa eram completamente volantes. Entravam, saíam e não sabia bem quem era. Ora, isso chegou uma altura em que era incomportável. Entretanto, fui para a instrução primária, enfim, para a escola. Acabei a instrução primária e, por um acordo entre eles, para o qual eu não fui sequer ouvido, porque, nessa altura, tratavam-se as crianças como objetos. Ele não percebe, ele não entende, ele não tem querer. Exato. E eu ouvi essa frase e isso me marcou até hoje. Ele não tem querer. Lá fui para a casa da tal irmã da minha mãe. Por muito que ela gostasse de mim, eu não era filho dela. E ela tinha uma filha. E o marido dessa minha tia, por muito que suportasse a ideia de ter lá um tipo em casa, com o qual ele não tinha nada a ver, e que iria tirar algum espaço à filha querida dele, isso criava algum obstáculos ao relacionamento. Portanto, o senhor comigo fez-me a vida negra. Tu tinhas que idade, quando vais viver com a tua tia? Ah, teria para aí 10 anos. Que é ótimo fazer a vida negra, uma criança com 10 anos. Depois saio, aos 14, 15 anos, e fui trabalhar para um jornal, como paquete. Ok, mas peraí, sais... Sai de casa! E passas a viver aonde, só para eu entender? Numa pensão muito fina. Com 14 anos, sei senhor. Muito fina? Sim, no bairro Alto. Ok. Numa pensão de prostituição. Muito bem. Foi divertidíssimo. Pois imagino que sim. Imagino que sim. Eu tive uma excelente escola de malandragem. Já percebi. Não, mas entretanto, isto tem aqui várias nuances. No jornal, eu fazia recados, até que descobri que havia ali uma página juvenil. E eu olhava para aquilo e dizia, acho que sou capaz de fazer melhor. E fiz uma coisa tão melhor, tão melhor, tão melhor, que meteu polícia e tudo. Estamos a falar no tempo da censura. Sim. E o diretor do jornal, então, decidiu que eu... Que se calhar estávamos ali subaproveitado. Que devia deixar de fazer recados e passaria a fazer o estágio na redação. Lá está um acaso. Fartei-me dos meus tios, saí de casa num sábado de manhã e fui pedir emprego ao jornal. Porquê? Porque conhecia lá alguém. Mas isso era outra história muito comprida. E aí, toda a minha vida se altera. Depois, acompanho com o trabalho no jornal, o meu processo enquanto estudante de liceu. Como o jornal onde eu estava era um jornal de oposição, era o República, é natural que toda a minha formação política à esquerda fosse iniciada. Claro. O que me levou, aos 16 anos, participar ativamente em ações políticas. O que me levou à prisão. Claro. Mas eram coisas muito... Eram detenções, não era? Em que havia pessoas como Salgado Zanha, ou Luís Fagundes. Estou-te a falar de grandes nomes. O Luís Batista, que eram as pessoas que tratavam logo dos miúdos, que iam-nos logo lá buscar, para não, ameaçando, se estes meninos ficarem presos mais de 48 horas, amanhã, toda a Europa democrática sabe. Sabe. Eram essas coisas. Então, todo esse ambiente político e cultural, que a minha leitura também era completamente dirigida por aquela gente, nos jornais de então, os jornais eram constituídos por aqueles que viriam depois a ser os grandes escritores deste país. Portanto, tive essa... Eu fui um menino privilegiado, nesse sentido. No meio disto tudo, eu devo ter sido das crianças mais privilegiadas nos anos 70 deste país. Mas aproximava-se o ano da tropa. Diz-da-o não para a tropa, e isso queria dizer que eu deveria... Ir para uma guerra. Pois. Ou para Angola, ou para Moçambique, ou para Guiné. Para Guiné. Ora, o pai do meu grande amigo, na altura, que era um tipo de oposição, aí por volta de meados de 73, começa a preparar a nossa fuga. A minha e a do filho dele. Que era o Zé Manel. E a fuga estava marcada. Para que dia? Para o dia 10 de junho de 1974. Ufa! Porquê 10 de junho? Porque era o dia em que, era um feriado, em que se faziam aquelas atividades da Universidade Portuguesa, e no Estádio Nacional, e no Chinê. E aquilo era o dia perfeito para nos levarem para Norte. Passámos a Salto, e 48 horas estávamos em Paris, onde já estaríamos inscritos, vê bem, inscritos, na Escola Superior de Cinema. Bem. No IDEC. Já não fomos, claro. E eu hoje penso... E se... Esse acaso falhou-me. Foi bom ou mal? Esse acaso falhou-me. Porque se eu tivesse ido para Paris, provavelmente eu não estaria aqui a falar contigo agora. É provável. Muito provavelmente. Mas não aconteceu. Depois foi a Festa da Liberdade. Aí já estou, já levo 4 anos de jornalismo, não é? De 70 a 74. Sou um jovem adulto com 17 anos. Nem maior era. Na altura a maioridade só se atingia aos 21. Mas hoje já era maior. Pois se alguém que sai de casa aos 14... Já. Sim, já é maior. E me dá-se o 25 de Abril. Eu faço, cumpro 18 anos em 74. E em Abril de 75, levado naquela euforia, publico o meu primeiro livro, que se chama A Idade do Fogo. A Idade do Fogo. Que aos 18 anos nós podemos compreender que com essa idade só podemos ter a Idade do Fogo. E ainda bem que tivemos, porque foi toda uma experiência associada às primeiras sensações de liberdade, ao amor livre... Tem que ter sido incrível, sim. Ao amor livre, à descoberta da possibilidade de fazer o que não nos era permitido fazer. E isso foi um tempo maravilhoso. E o acesso também a coisas que nos estavam proibidas. Claro. Não é que eu hoje seja um adepto da Coca-Cola. Mas a Coca-Cola era proibida em Portugal. Mas ler o Jean-Paul Sartre também. Pois imagina. E ler a Simone de Beauvoir também. E ler toda a geração beat também. Ora, eu tive acesso a isso. Eu e toda a minha geração que queria, que estava entusiasmada com isto. Tivemos acesso, de repente, a todo um mundo da liberdade. Como se abrisse um montão de portas. O cinema, a descoberta do cinema francês, a descoberta do cinema belga, do cinema polaco. Que eram coisas que ouvia-se falar de longe. E não percebíamos muito bem o que era. Ora, toda a abertura das portas de abril levou-me a ter um conhecimento de algo que era completamente obscuro para mim. O que é que eu faço com esta liberdade? Isso é muito bonito. E agora em liberdade, e antes de continuarmos, vamos ouvir mais uma música. Porque acho que temos aqui pano para mangas para conversarmos sobre o Luís, por acaso, em liberdade. E fazes três programas com isto. E fazes três programas com isto. É assim, ter um escritor, um poeta à minha frente, permite-me uma série de coisas engraçadas. Normalmente eu peço ao meu convidado que me escolha um poema. Desta vez não pedi. Não pedi e decidi. E normalmente é só um. E decidi trazer três e ler os três. Vamos ler um de cada vez, obviamente. E o primeiro diz assim... Já estou tremendo. O que é que tu foi de dizer? Calma. Uma coisa de cada vez. E o primeiro eu escolhi porque o poeta que eu vou ler faleceu ontem e faz sentido. E diz assim... Vou buscar uma das estrelas que caiu do céu esta noite. Ficou presa a um ramo de árvore, mas só ela brilha, o único fruto luminoso do verão passado. Ponho-o num frasco para não se oxidar e vejo-o apagar-se contra o ouvido à medida que o dia se aproxima e o mundo desperta da noite. Não se pode guardar uma estrela. O seu lugar é no meio de constelações e nuvens onde o sonho a protege. Por isso, tirei a estrela do frasco e meti-a no poema, onde voltou a brilhar no meio de palavras, de versos e de imagens. Nuno Judice. Este poema é do Nuno Judice e eu ontem pensava, o que é que eu vou levar para ler no programa com o Luís? Obviamente que tenho aqui um poema teu, que vou deixar para o fim. E fui à procura... Pronto, e ontem falou-se do Nuno o dia inteiro nas redes sociais e eu fui à procura de um poema. E achei que este fazia algum sentido. E mais sentido, faz ainda porque por acaso agora estamos contigo em liberdade. Portanto, estamos a falar de 75, do ano em que sai o teu primeiro livro. Imagino. É assim, nem imagino. Eu fiquei curioso. Agora com a tua descrição, eu disse, tenho que ir ler estes poemas porque isto deve ser uma maluquice. Se eu te conheço bem, deve ser o reflexo dessa imensa liberdade. Qual é a sensação? Vou fazer uma pergunta espetacular. Onde é que estavas no 25 de Abril? Eu no 25 de Abril estava proibido de sair do jornal onde estava, sem saber porquê. Porque eles sabiam que ia acontecer alguma coisa. Ou seja, eu vivi na primeira pessoa a revolta do 25 de Abril. E o momento do e depois do adeus, em que há uma agitação muito grande. agitação essa que eu não compreendi na altura, não sabia o que é que estava a passar, só soube depois quando, ao sinal de que a revolução está a ganha com o grande Lovila Brana do Zé Gafonso. E, portanto, vi isso na primeira pessoa, com 17 anos. E essa vivência é aquela que nos deixa perturbados no sentido... E agora, o que é isto? Eu nasci na ditadura, mas amanhã já não há censura. Mas eu amanhã já posso agarrar na minha namorada e dar-lhe um beijo na boca no meio da rua. É isso que pode acontecer. É isso e muita coisa. Não, eu já posso andar de mão dada com ela, sem que venha um polícia dizer para eu separar as mãos, largamos as mãos. Será que nós já nos podemos encontrar em grupos de seis ou sete, sem que nos impeçam de o fazer, porque é proibido? Era todo o mundo. Mas em 75, em 75, há um lastro de um ano de liberdade, dessa aprendizagem, mas em 75 ela explode. imaginas o Parque Eduardo VII com milhares de jovens, não é que houvesse um concerto, não. Os concertos eram em grupos, cada um tinha as suas violas, cantavam. Aquilo que se chamou o Amor Livre, o Make Love Not War, em que todos estávamos com todos. Pronto. Os encontros que se marcavam à tarde, nos jardins da Gulbenkian, em que não havia ninguém dos jovens que não tivesse um livro da mão, que não se discutisse o último livro do filósofo da altura, do poeta, que não se levasse, olha, livros do Nuno Júdice, que estava a começar também nessa altura, ele tinha publicado o primeiro livro dele em 72, na coleção Caderno de Poesia da Don Quixote, o sonho que projetávamos todos, uns em serem escritores, outros em serem músicos, o caso do Frodo, do Manel, que depois viria a fazer os Tantra, daqueles músicos todos extraordinários, o facto de eu ter conhecido nessa altura ouvir Lisboas e ter assistido aos festivais de jazz, tudo se abriu, era a festa, a grande festa estava em Lisboa, e isso eu não trocaria por nada. experiência, bom, ouvir-te falar, eu ouvi a minha vida toda, eu nasci em liberdade já, ouvir-te falar, e eu tenho histórias dessas zilhões, porque felizmente me ensinaram como é que a coisa aconteceu, mas ouvir-te falar é emocionante, imagino a sede de saber mais, de ouvir mais, de ler mais, de estar com pessoas, o contacto próximo, eu acho que nem sequer, eu acho que quem nasceu na liberdade nem consegue. Mas vou-te contar uma coisa que tu não imaginas. Diz-me. Em 74, chegaram a Lisboa os tipos que estavam no exílio, tinham, vinham com muito dinheiro e vinham fazer uma, queriam fazer uma revista. Ora, em dezembro de 74, o jornal onde eu estava entrou em confronto, aqueles confrontos que hoje se compreendam, que na altura deixou muita gente estupefacta entre o Partido Socialista e o Partido Comunista, pelo Controlo dos Meios de Comunicação. Naquela altura era assim. E o meu emprego estava em... Em risco. Em risco. E... 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 E eu sabia que no ano seguinte tinha de entrar na faculdade. Em 75 tinha. Em 74 não se podia entrar na faculdade. E esses tipos vieram de Paris e resolvem fazer uma revista e estão a discutir o processo da revista no Café Vá Vá. Sim, no Vá Vá. Toda a gente sabe onde é o Vá Vá. Sim. Que era um café... Ali na Avenida de Roma. Um café de referência dos artistas, dos escritores, dos jornalistas. Não sei o que é. E... E estamos numa conversa com várias pessoas. Eu estava até um pouco à parte. Estava na mesma mesa, mas não estava a ser chamado para a conversa. Era um miúdo, tinha 17 anos, 18 anos. até que o Lauro António diz uma pessoa que era boa para estar a tempo inteiro na revista era e diz o meu nome que era o diminutivo que me tratava na altura. Eu sou Luís Filipe, não estava um Filipe ou Filipeinho, não é? Ou Filipe, não é que pode. E diz o... Ah, pegaram-me um ordenado absolutamente extraordinário. Bem... Mas um ordenado. Eles vinham cheios de ter. Ora, com ele, eu entrevistei o Truffaut. Fizemos a última entrevista. Foi um acafe também ao Pasolini, porque ele... Fizemos a entrevista em setembro, ele em novembro é assassinado. Entrevistámos o Bertolucci, a Jacqueline Bisset, o Andy Warhol, o Lou Reed e por aí fora. Bolas. Ou seja, com 18 anos, com um livro publicado e ir a Paris todos os meses ou dois em dois meses. Entrevistar alguém. Entrevistar as grandes figuras da cultura. Que privilégio. Eu fui um menino muito privilegiado. Ao mesmo tempo, como nós não... não poderíamos tocar só um instrumento porque até parecia mal, ao mesmo tempo, estriei-me como assistente de realização com 17 anos do primeiro filme de Laura António e logo a seguir fui assistente de realização do último filme de Manalo Guimarães, que é o Cântico Final, com o Rui de Carvalho. Estás a ver a explosão que havia de criatividade. os contatos com o António Pedro Vasconcelos e depois há um outro um outro um outro pormenor. É que todos nós queremos fazer cinema. Todos nós nos achávamos com capacidade de fazer cinema. E eu com um grupo de amigos da minha idade resolvemos fazer um filme. E fomos pedir às portas todas para nos patrocinarem ao Centro Português de Cinema e o filme chamava-se Espaços Verdes. Era o primeiro guião ecológico em Portugal. Era o primeiro guião ecológico. Quem é que pedimos a música? Um grande compositor. O José Luís Tinoco porque nós tínhamos uma lata brutal. E o José Luís Tinoco olha para os miúdos e dizia vamos lá fazer a música e telefona ao Paulo de Carvalho para vir de Vá Vá a casa dele para fazer o secato da música. Bom, depois aquilo não se concretiza. O filme. O filme não se concretiza. Mas o guião concretiza-se. Eram-se Espaços Verdes. Era uma metáfora da ditadura. Ou seja, a saída da cidade cinzenta cheia de fumo, cheia de poluição e a entrada em Espaços Verdes como sinónimo de liberdade. Era uma curta-metragem. Mas havia esta apetência de fazer coisas com o Laura António aprendi muito com o Manolo Guimarães também. Isto passa-se em setenta e quatro setenta e cinco setenta e seis. A verdade é que eu estrei-me como realizador de cinema aos oitenta aos em mil novecentos e oitenta e um tinha eu vinte e quatro vinte e cinco anos com uma série que vai homenagear a minha família toda do lado da mãe da mãe da do Mãe com uma série que passou há pouco tempo na RTP memória que se chama O Maior Espetáculo do Mundo que são seis episódios sobre a vida circense nos seus vários estágios desde o circo muito pequeno e miserável até ao grande espetáculo do Coliseu. Fizemos e teve um éxito brutal e pronto depois continuei a fazer curtas-metragens até que em mil novecentos e noventa ou noventa e um o Cáspio Pinto Coelho me convida para ir fazer um programa com ele que se chamava em português nos entendemos que era feito a meias com o Brasil e aí faço várias curtas-metragens logo a seguir esse programa acaba e é proposto ao Carlos fazer um grande telejornal de cultura que é o Acontece e eu estou na equipa do Acontece desde o primeiro minuto e ele diz nós temos de apresentar qualquer coisa de novo depois de pensarmos de falarmos disse ao Carlos e se a gente fizesse videoclipes de livros e o Carlos olha e diz como é que isso se faz? Exato eu faria a mesma pergunta e eu disse não sei não faço a mesma mas deve ser mais ou menos a mesma linguagem do clipe do musical está comprado agora é contigo e a brincar a brincar como diria o outro de tascar em tascar demos por nós e estávamos na Casa Branca não é? de tascar em tascar a brincar a brincar eu fiz 500 videoclipes eu dirigi 500 videoclipes de livros durante a existência do Acontece 500 bom bom momento para fazermos outra pausa e ouvirmos mais uma música e já continuamos já voltamos à conversa desculpa espero espero sinceramente que a música que se siga agora que venha já a seguir a esta conversa seja uma música que nos alerte para o bem que é a liberdade e que seja uma música contra toda e qualquer tentativa hoje de destruir a nossa democracia não é esta já eu sei do que é que estás a falar vamos ouvir uma antes primeiro porque eu quero fechar com essa e o que é que vamos ouvir agora já vais ver é surpresa quero viver-te por dentro no centro da paixão por acabar sentir-te a vibrar a vibrar fazer das horas o momento da partida dizias-me o que Luís podes fazer aqui pode-se dizer tudo isto o texto que eu escrevi isto é um texto que eu escrevi para a Rita Guerra põe o meu mas isto é a história de 75 bailar-te no ventre tudo o que se sente nesta festa dos abraços é a festa dos abraços é isso mesmo é a festa da liberdade pronto então se calhar escolhemos a música certa em resposta àquilo que o estavas a dizer explica lá esta música o poema é teu a música é do Jan van Dyck a orquestração é dos arranjos é do Ramon Galarza e é da Rita Guerra que na altura seria a primeira vez ou a segunda que ela estaria a cantar em português portanto esta música tem mais de 30 anos pronto e antes de falarmos e é desse que eu quero falar agora do escritor e do processo criativo e há bocado em off ainda na tua casa falávamos de uma série de coisas que me deixam dúvidas eu queria ler mais um poema e diz assim pensar de pernas para o ar é uma grande maneira de pensar com toda a gente a pensar como toda a gente ninguém pensava diferente que bom é pensar em outras coisas e olhar para as coisas noutra posição as coisas sérias que cómicas que são com o céu para baixo e para cima ao chão este é do do Manuel António Pina e no outro dia escreveram mandaram-me este poema meu querido e sou deus amigo Manuel António e é isto pensar é giro pensar ao contrário de vez em quando convém eu acho que os artistas são artistas quando se dão conta que estão a pensar ao contrário ir contra a corrente hoje há uma expressão que se vulgarizou e que serve para tudo e não deveria servir que é o ser fora da caixa ah sim por amor de Deus sim não há paciência qualquer pessoa é fora da caixa e pensar ao contrário é estar dentro da caixa quando a vulgaridade toma conta das coisas o pensar ao contrário é voltar ao cerne da vulgaridade e isso é pensar ao contrário não é ser estonteantemente anárquico criativo porque há aquela ideia de ah eles são artistas são loucos ah e veste-se mesmo a artista isso é um disparate quer dizer o artista quando se veste está a vestir o seu espírito criativo é diferente pois claro que é diferente com certeza como o serralheiro quando veste o seu espírito o serralheiro veste o fato macaco e isso também é pensar ao contrário pronto pronto Luís Escritores 75 A Idade do Fogo uma recolha poética cheia de imagino eu da loucura e da sede de aprender que a liberdade trouxe e e o até hoje até aos dias de hoje até ao mais recente que é o Comédia porque daqui a dois dias ou no sábado sai na verdade é até ao mais recente hoje porque no sábado se fosse no sábado já era diferente por acaso já era diferente sai o Ácido sai o Ácido o meu 33º livro eu ia-te perguntar quantos eram 33 é um lindo número é 33º livro e que celebra os 49 anos de vida literária eu para o ano irei celebrar os 50 anos de vida literária acho que sim é assim eu estive a ver a lista dos livros e estive a ver as sinopses e se eu tivesse que te definir como escritor não era capaz porque tu permites uma série de coisas que não nós estamos habituados a aquele escritor o que é que escreve normalmente é romance isso é um romance e o esquema é sempre o mesmo e a estrutura é sempre a mesma e tu pões aqui um bocadinho o pé nunca está sempre no mesmo sítio tu danças um bocadinho entre vários estilos o gabinete das curiosidades de 2017 diz que é uma obra híbrida em três partes com os neuralidades que são 24 poemas é isso hipermodernidades que são 24 artigos ensaísticos e raridades que é uma ficção em 24 microcapítulos há muita quantas pessoas vivem na tua cabeça Luís Filipe isso é a introdução em Portugal do hibridismo o hibridismo permitiu-me misturar os géneros misturar o discurso poético com o discurso ensaístico também pode ser poético e ao mesmo tempo com o discurso ficcional e narrativo pode ser poético e ensaístico tudo isto quando tu vais ler um romance e dizer pá aquele romance na vulgaridade das pessoas quando comentam fez-me fez-me pensar porquê? porque tem um lado de pensamento de filosofia ensaístico que leva as pessoas a questionarem-se e contam uma história que não é verdade por isso é ficção mas com a qual as pessoas se identificam e tem uma linguagem que só os escritores é que conseguem ter que é a linguagem poética porque nem tudo o que aparece em formato diverso é poesia é poesia ora tudo isso misturado permite um novo género o híbrido o hibridismo e eu explorei isso até até ao bit depois do bit já entrei noutra noutra experiência eu gosto de experimentar coisas fazer mais do mesmo já não me interessa gosto de ir à lei eu agora estou a escrever uma coisa que é uma ficção sobre a própria criação de ficção e isso eu não vou dizer agora como é que é se não é dar o ouro ao bandido não, não, não mas é sobre isso o mas deriva dessa ideia inicial do hibridismo o bit é uma grande narrativa autobiográfica romanceada do que foi a minha vivência daquilo que acabámos de falar entre 74 e 76 e 77 e é um livro olha aí preparem os os as pistolas para me darem tiros mas eu gosto de dizer isto o bit recebeu o prémio Ulisses recebeu o prémio César Valerro um dos maiores internacionais e acaba de receber o prémio Clarice Lispector e a partir deste momento vou começar a receber um tiro que disparate mas porquê não vais nada sabes qual é a última palavra dos Lusíadas não não sabes? não a última palavra do último verso da última estrofe dos Lusíadas não, não sei inveja o Cámonos sabia o Cámonos não, ele estava lá claramente sabia tu não não da mesma maneira que escreves vives os limites são coisas limitares até uma coisa que te incomoda não é? é porque é um trauma que eu tenho da ditadura a ditadura fez com que eu crescesse limitado eu só percebi que estava a ser limitado depois de estar em liberdade isso é muito fora e então da caixa como diz o outro os limites nas minhas relações pessoais na minha no meu processo enfim criativo não pode não pode existir por isso eu acabava como escritor mas há coisas que se mantêm que são muito são muito interessantes tu começas a falar comigo eu nunca mais me calmo então mas pronto é para isso é ganas de conversar é o nome do coisa já está aqui para conversar continua desde o primeiro livrinho sim que a primeira coisa que me surge até hoje isso não mudou a primeira coisa que me surge é o título há título há livro não há título não há livro e há muita gente há muita gente que na poesia escreve uns versos faz uns poemas recolhe aquilo dá-lhe um título há posterior e publica se eu não tiver título não tenho livro e porquê? porque desde miúdo talvez pelo vício do jornalismo e da reportagem que me obrigava a estruturar o texto a notícia eu tenho necessidade de ter o texto estruturado para poder avançar ora quando me saiu a ideia do a idade do fogo eu sabia que era um texto para doze poemas longos e esses doze poemas contavam uma história e que história é que ela contava? contavam a história da minha maioridade sexual não é a minha maioridade legal sim era a minha maioridade sexual sim, a tua descoberta a minha descoberta a minha descoberta e ao mesmo tempo a partir da descoberta a experiência eu quis experimentar coisas e então experimentar coisas dentro daquilo que seria uma atividade sexual perfeitamente razoável porque quando eu disse Adora ressalva Adora ressalva a tensão que é dentro da normalidade sabes porquê? porque a primeira vez que eu disse isso perguntaram-me se eu tinha tido experiências homossexuais eu digo infelizmente não tive pronto infelizmente não tive porque seria uma mais-valia para até para para a minha condição enquanto homem aliás já escrevi sobre isso mas gosto de a experiência na altura ia muito além daquilo que fazia parte da educação que nos queriam dar em casa que era muito deficiente porque eles não sabiam educar porque nós somos filhos netos netos de péssimos educadores e venha lá alguém dizer o contrário porque se nós fôssemos filhos netos e netos de bons educadores em todo o mundo tu podes ter certeza que hoje não havia um homem fardado com uma metralhadora na mão porque isso é que é o grande o maior o mais grave o péssimo exemplo para uma criança imagina uma criança de 5 anos que vai de mão dada com a mãe ou com o pai e pergunta quem é aquele senhor é um soldado um tipo fardado com um camuflado e com uma G3 na mão ou com uma metralhadora na mão o que é que ele tem na mão ah é uma metralhadora e o que é uma metralhadora e se os pais forem netos dizem é uma máquina de matar esta é a educação que são as crianças se nós fôssemos filhos e netos e bisnetos de gente bem educada hoje não havia homens fardados e o mundo em vez de estar a gastar dinheiro nestas loucuras nós somos governados por tipos que são dementes tipos que são loucos são tipos que deviam estar internados em manicómios mas se tivéssemos sido educados por gente bons educadoras todo o dinheiro que se gasta na guerra era investido na ciência e provavelmente não teríamos tanta gente a sofrer como temos hoje portanto o mundo é um local muito mal frequentado é mesmo é que é mesmo nem eu diria melhor acho que está ótima a análise e este ácido que sai no sábado podes falar um bocadinho dele não é segredo não é segredo conta lá já está feito já está impresso portanto já não há problema de plágio o ácido vem na sequência do meu beat o beat que presta homenagem aos grandes escritores da Beat Generation o Jack Erwack o Ferlinghetti o Alan Gingsberg e mais tarde o Jack Hirschman de quem eu fui muito amigo esse beat é uma história mais ou menos autobiográfica do acesso a essa cultura e de viver pela estrada fora o ácido fala da memória das viagens psicadélicas através do ácido lisérgico ou seja do LSD porque como não sou um menino puritano nem daqui a fingir a fazer de conta devemos todos assumir que naquela altura tivemos acesso a todo esse tipo de estupefacientes para experimentar coisas eu também tive obviamente com certeza hoje 50 anos depois eu escrevo sobre isso 50 anos depois toda toda todo o conhecimento adquirido todo o conhecimento filosófico adquirido permite-me pensar sobre o que foi naquela época utilizando a memória daquelas viagens psicadélicas para escrever sobre aquele tempo e o livro evolui e acabo a falar do tempo de hoje com a mesma linguagem que poderíamos chamar de literatura abstrata mas que aquilo teve só teve mais um leitor que é o meu editor e o meu querido amigo o Diniz o Diniz Henrique Machado como poeta ele assina DH Machado e o Diniz diz isto é brutal o Luís Osório diz uma coisa muito engraçada quando perguntaram quando ele escreveu sobre mim uma vez o Luís não escreve como ninguém escreve como ele próprio é e é essa a minha grande mais-valia eu sei que o estilo a voz que me define é só a tua é só minha e é intransmissível portanto aí o plágio não ser muito muito apetecível e o ácido faz essa 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 viagem do tempo em que eu experimentei ácido e a partir dessa linguagem que o ácido me permitiu escrever sobre os tempos atuais os tempos atuais não tomo ácidos hoje aos 77 anos já não tomo ácidos ou como diria um amigo meu um amigo meu em 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 Montreal que eu pergunto sempre vais fazer aquela coisa e ele disse não 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 eu já não danço quer dizer já acabou já chega mas é como se eu tivesse múltiplos ácidos que ficaram aqui parados e que embarcassem agora eles estão a explodir da minha cabeça e em e em que o que é que resulta dessas explosões os livros que eu vou fazendo eu tenho este vai ser agora tenho um já para sair em novembro está feita entrega ao editor e estou neste momento a produzir outros e o que eu tenho descrito que eu te mostrei remete-nos para para aí dez livros mais e quando eu chegar ao fim desses dez livros daqui a cinco seis já deve ter para aí uns quinze ou vinte o Manoel de Oliveira quando morreu tinha projetos para mais trinta filmes ou seja ele iria filmar até aos 150 anos e faria muito bem e faria muito bem infelizmente a ciência que não foi desenvolvida por causa da guerra e dos atrasados mentais se ela tivesse sido desenvolvida nós podíamos o Manoel de Oliveira a dirigir e a fazer filmes é verdade o teu há bocado falávamos de processo criativo porque porque eu falava eu dizia-te que gostava de escrever mas que me faz impressão a ideia de um romance por exemplo uma história como é que ela surge como é que surge já está toda começa-se a escrever e já se tem uma ideia do que vai acontecer ou é o fluir da coisa que traz a história e contigo já percebi que o título tem que estar primeiro e mostraste-me mostraste-me um que tens o título e uma primeira frase muito boa por sinal e e eu queria perceber um bocadinho como é que é o teu processo criativo a coisa na poesia surgiu-me o título e e mais ou menos as partes em que o livro seria dividido ok três partes em quatro partes eu sabia que cada parte tinha que falar de um assunto que tivesse a ver com o título claro e a partir daí ia buscar a minha fonte de inspiração à tentativa escrevo não gosto de raste escrevo não gosto de raste escrevo ah é isto ok a linguagem é esta a partir do momento em que eu encontrava a linguagem para o título previamente definido encher espaço em branco já não era tão complicado e foi assim no romance da ficção já me aconteceu ter a primeira frase e a última não é a primeira parte e a última parte não a primeira frase e a última frase entre a primeira frase e a última frase há todo um desafio da imaginação e é nesse desafio em que eu vivo melhor esse é o meu aquário é aí que eu mergulho e é aí que eu me esqueço que como ser humano necessito beber água comer necessito comer casa de banho aquelas coisas normais necessito dormir necessito de amar e de ser amado e aí tudo se esvanece estou aí nesse espaço dormir comigo não é fácil estamos a falar de dormir dormir propriamente dito vamos dormir fechar os olhos e dormir até amanhã dormir comigo não é fácil porque pode acontecer que um daqueles ácidos que embarcam no sonho me leve a acordar de repente a acordar o que acontece várias vezes por noite portanto quem dorme comigo apanha cargas de nervos insuportáveis eu agora o telemóvel ajuda porque tem lá uma lanterna eu levanto-me devagarinho e vou para para o meu sítio tomar notas também já tenho também já já fiz ter escrever às escuras num bloco e no dia seguinte olhar para aquilo e achar que aquilo era uma bosta digo aí pronto mas estava mas nunca perder uma ideia nunca se é perder uma ideia porque ela por muito má que possa parecer será sempre muito boa num outro contexto bem e agora chegámos ao momento em que eu vou ler um poema teu e aí é que eu tremo é que eu não sei é que eu não sei o que é que tu escolheste eu fui há bocado quando eu te dizia quando tu estavas a dizer que alguém dizia que a tua voz é só a tua voz e que é difícil plagiar-te efetivamente eu tenho lido alguma poesia primeiro porque gosto de escrever segundo porque gosto muito de ler poesia e e depois e depois porque decidi que aqui no podcast havia um momento em que eu li um poema azar é meu não vais lá não vais nada olhar e então fui à procura fui à procura e havia uma data de sites eu também não sou muito não faço uma grande pesquisa uma data de sites com 10 poemas 15 poemas eu fui ver escolhi este na ordem do tempo a aventura de sair para ser do olho à boca a experiência do gesto o corpo como primeira impressão reconhece a mãe a madeira o primeiro é canto e o mistério incomesurada as estrelas ainda não têm nome e os mitos tardarão na geografia dos sonhos e dos desejos expõe-se ao dilúvio de interrogações e sabe que os dias terão obstáculos não esquece onde está e determina os passos e leva-se e percebe o horizonte de uma possibilidade a haver quando desperta a origem dá-lhe a dimensão do caminho andado e em si há algo que se expande num crânio que se adapta ao que desconhece a fé me observa e ele treme e eu escolhi este porque terminaste eu que escrevi isso sim é giro não é? é giro é é giro foste tu que escreveste tu não te lembras disto? achas que é muita coisa é muita coisa isso é incrível sabes que eu escolhi isto isso é de um texto chamado o gato para ir não faço não vi escolhi este porque termina assim a fêmea observa-o e ele treme porque isto é tudo muito ai coisa e depois vem a fêmea ops afinal sim 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 não porque isso é isso é um manifesto ideológico contra os machismos eu sei eu faço eu aconteço é isso mesmo que eu leio eu se vejo aquela mulher aquelas bocas que se via e nesse momento ela está a entrar e ele começa a ficar muito pequenino é exatamente foi exatamente isso que eu li isso é o que está aí essa homenagem ao respeito daquilo que é a força da condição humana que é a mulher e o respeito também por todos os géneros com certeza por todos os géneros porque hoje quando há pessoas que que se questionam eu compreendo que elas estão perdidas muito ainda no século XX quando se questionam já não se questionam sobre a homossexualidade às vezes questionam-se mais sobre a bissexualidade que isso não compreendem mas o intersexo faz-se muita confusão alguém que tem consciência uma consciência psicológica de admitir não sabe se é homem ou se é mulher está ali no meio é um híbrido isso vai acontecer em 100 anos daqui a 100 anos eu espero que estar cá daqui a 100 anos eu também então daqui a 100 anos estamos a buscar os dois essa linguagem vai ser a linguagem da normalidade claro e eu falei em linguagem é tudo uma questão de linguagem pois é mas olha eu escolhi este e cada vez que o lei gosto mais do que está aqui portanto mas foi a última frase que me fez escolher e temos muito pouco tempo por isso vamos ouvir a última música esta sim a tal que que nos lembra que há que pôr o travão a isto que aí vem há que pôr o travão às tentativas de destruição da democracia é verdade porque não há nada mais valioso nas nossas vidas do que a nossa liberdade é isso mesmo bora eles comem tudo e não deixam nada eles comem tudo eles comem tudo eles comem tudo e não deixam nada se comem tudo se a gente deixar calma lá que ainda cá estamos para evitar a comezaina então o partido de extrema direita xenófobo racista misógino por uma questão fascista fascista proto-fascista por uma questão do mistério simbólico elegeu 48 deputados ou seja um por cada ano do fascismo em Portugal nós tivemos 48 anos de fascismo em Portugal eles elegem 48 deputados o que quer dizer que aquele 48 pode ser a morte da sua existência e a partir daqui é sempre a cair porque nós temos que ter o nosso grito interior deve ser sempre todas as manhãs viva a liberdade este este podcast chama-se ganas de conversar e já sabemos que de liberdade tens muitas mas de que é que tu tens ganas Luís sempre de liberdade sempre de liberdade não há nada que supere a minha liberdade a liberdade de pensar o outro e de sentir o outro como sinto a mim mesmo e essa liberdade é a mais a mais valiosa liberdade que nós temos é de nos sentirmos uns nos outros seja o homem e a mulher que etnia forem que opção tenham que ideologia forem seja o que for nós temos que nos sentir um no outro essa é a grande essa é a grande liberdade chama-se empatia que não só não só empatia tem a ver também com a solidariedade tem a ver com o amor mas também tem a ver com a paixão com esse incêndio que nos leva sem saber porque a estar no outro e a paixão não é só a paixão carnal eu apaixono-me por amigos meus temos relações de amizade que começaram por paixões e não vou falar aqui mas tu és testemunha de uma relação de paixão que eu tive por um homem e ele por mim de amigos até ao fim exatamente queria agradecer-te por teres dito que sim por teres vindo normalmente costumo fazê-lo logo ao início mas esqueci-me percebi agora que é que tinha passado essa etapa eu sabia que ia ser bom também sabia que podíamos ficar aqui três horas a conversar não sei até que ponto é que seria interessante para vocês desse lado mas pronto problema vosso foi um prazer falar contigo Luís eu tenho eu agradeço a ti e a toda a produção deste programa a oportunidade que me deram porque nós vivemos disto se ninguém nos conhece se ninguém diz aos outros que nós existimos nós não existimos por isso eu tenho a minha profunda gratidão pelo convite muito obrigado obrigado a ele queres convidar as pessoas a irem ao lançamento do livro no sábado já agora diz-nos onde é é no sábado dia 23 de março a partir das 5 da tarde no Teatro da Comuna no Café Concerto do Teatro da Comuna bonito o livro irá ser apresentado pelo Luís Osório e pelo António Manuel Ribeiro o grande António Manuel Ribeiro dos UHF e vai haver outras surpresas e vai ser divertido a apresentação de um livro é sempre divertido é sim senhor pelo menos nos meus obrigada mais uma vez Luís até para a semana